Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o busonide. Busonide é um medicamento que tem como princípio ativo a budesonida, também é conhecido comercialmente como budecorte aqua, noex ou pulmicorte. O busonide é um anti-inflamatório administrado através da anulação oral ou nasal, muito utilizado no tratamento de inflamações nos brônquios. Em suas dosagens mais fracas, busonide é indicado para pacientes com rinite não alérgica e alérgica perenes e alérgica sazonal, tratamento de pólipo nasal e prevenção de pólipo nasal após extração do pólipo. As maiores concentrações do fármaco são indicadas para o alívio dos sintomas e tratamento crônico de rinites alérgicas, não alérgicas e da polipose nasal, que é uma condição clínica em que há tecidos aumentados que se desenvolvem no revestimento interno do nariz. A budesonida é um glicocorticosteroide com grande efeito anti-inflamatório local. Busonide reduz e previne a inflamação e o inchaço da mucosa no nariz, causados por alergias. Busonide provove a nível inicial dos sintomas em 7 a 12 horas. O benefício máximo pode não ser alcançado antes de 1 a 2 semanas ou mais após o início do tratamento. Esse medicamento age localmente e inibe a ação dos glóbulos brancos nas paredes dos vasos sanguíneos no início da inflamação e, consequentemente, inibe a migração celular para o local da inflamação. Reverte a dilatação e aumenta a permeabilidade do vaso sanguíneo local, levando à redução do acesso celular ao local inflamado. Essa ação reduz o inchaço e o desconforto local, ou seja, diminui a obstrução nasal. Os principais efeitos adversos com o uso desse medicamento são o estreitamento dos brônquios, faringite, irritação nasal, sangramento pelo nariz e tosse. Não é conhecido até o momento se a budesonida atravessa a placenta, mas devido ao seu peso molecular relativamente baixo, a transferência placental pode ser possível. Quando administrado nas doses terapêuticas, a exposição sistêmica após a administração nasal é baixa. A budesonida é excretada no leite materno, entretanto, devido à exposição sistêmica negligenciável, é esperável que a exposição a lactentes a budesonida nasal seja mínima. Os efeitos em longo prazo de budesonida em crianças não são totalmente conhecidos. Estes pacientes devem ser acompanhados de perto por um médico durante o tratamento. Esse produto pode reduzir também a taxa de crescimento em crianças quando utilizados em combinação com outros esteroides. Consulte um médico antes de usar esse medicamento se você está fazendo uso de algum outro medicamento esteroidal para condições como asma, alergias ou erupções cutâneas. Consulte também um médico antes de utilizar esse medicamento se você foi diagnosticado com glaucoma, catarata ou tem alguma infecção ocular ou diabetes, pois esse medicamento contém glicose. Interrompa o uso e consulte um médico se você notar alguma alteração na visão. Interrompa o uso e consulte um médico antes de usar esse medicamento.